O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viva o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Joga bola é brincadeira é festa É alegria e pura diversão A bola rola, quita, sobe, incesta Dribla, chute, gol! Joga bola, joga bola Com o pé e com a mão Joga bola, joga bola Para o alto e para o chão Joga bola, joga bola Com o pé e com a mão Joga bola, joga bola Para o alto e para o chão Jogar bola é energia a peça E faz você virar um campeão Pega a bola, chute, ou arremessa Subiu, bateu, voltou! Joga bola, joga bola Joga bola, joga bola Com o pé e com a mão Joga bola, joga bola Para o alto e para o chão Vem pra brincadeira Vem pra brincadeira Vem pra diversão Joga bola, joga bola Com o pé e com o pé e com a mão Joga bola, joga bola Para o alto e para o chão Joga bola, joga bola Com o pé e com a mão Joga bola, joga bola Para o alto e para o chão Dona pata, 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 pata Paceava com os seus patinhos Encontrou Dona Galinha Linha Que passava com os seus pintinhos Teve início um bate-papo-papo Muito co, 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 coro, coro Falaram da vida vivida Dos ovos ninho e da bobó Com todo aquele fala-fala As línguas já estavam doendo Já estava até com o bico torto E os filhos já estavam crescendo O bate-papo, papo, papo Durou todo o tempo que tinha Os patinhos já viraram patos E os pintinhos viraram galinhas Daí o assunto acabou? Claro que não! Co-co-co-co-co-ara Co-co-co-co-co-ora Co-co-co-co-co-ara Co-co-co-co-co-aricó Dona pata, 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 pata Paceava com os seus patinhos Encontrou Dona Galinha Linha Que passava com os seus pintinhos Teve início um bate-papo-papo Muito co-co-co-co-co-ra-có Falaram da vida vivida Dos ovos ninho e da vovó Co-co-co-co-co-ara Co-co-co-co-co-co-ora Co-co-co-co-co-co-ora Co-co-co-co-aricó Co-co-co-co-au Com todo aquele fala-fala As línguas já estavam doendo Já estava até com o bico torto E os filhos já estavam crescendo O bate-papo, papo, papo Durou todo o tempo que tinha Os patinhos já viraram patos E os pintinhos viraram galinhas Daí o assunto acabou? Claro que não Co-co-co-co-co-có-ra 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 Co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-có-có-ra 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 Co-co-co-co-caricó Olhem, no lugar do sol está nascendo a lua E o estrelado da noite, mesmo de dia, continua O céu que era azul tá mudando de cor E também a montanha, a árvore e a flor Que loucura, gente! Hoje a fazenda tá diferente, houve uma mudança tão de repente Hoje a fazenda tá diferente, houve uma mudança tão de repente A vaca tá miando, miau, miau A galinha tá latindo, au, 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 au O gato tá piando, piu, 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 piu E o porco tá cantando, tiu, 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 tiu O pato tá beijando, mia, 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 mia O cão cacarejando, co, co, ro, co O cavalo tá grajando, co, 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 co E o coi está voando pra lá e pra cá Olhem, o sol apareceu, está assumindo o seu lugar E as estrelas da noite começaram a se apagar O céu está voltando a ser azul, mudando de cor E também a montanha, a árvore e a flor Voltou tudo dando mal com a natureza E assim é bem melhor, eu tenho certeza Voltou tudo dando mal com a natureza E assim é bem melhor, eu tenho certeza O gato tá piando, miau, miau O cachorro tá latindo, au, 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 au O pitinho tá piando, piu, piu, piu O passarinho tá cantando, tiu, 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 tiu A cabra tá berrando, mia, 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 mia O galo cacarejando, co, co, ro, co O gato tá grisnando, co, 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 co E o passarinho tá voando pra lá e pra cá Preta era uma zebra preta Que era toda preta com uma listra branca Irmã de branca que é uma zebra branca Que era toda branca com uma listra preta As duas eram diferentes de todas as zebras Que eram branca e pretas E olhavam para a preta e branca Dando gargalhadas, fazendo careta Preta tinha listra branca Branca tinha listra preta Preta com a listra branca Era irmã de branca com a listra preta Um dia chegam na savana Quatro produtores com uma mala preta Vieram lá de Hollywood Pra fazer um filme sobre branca e preta Agora chamam preta e branca De famosa branca e famosa preta E as outras zebras hoje Querem ser igual a branca e igual a preta Viva a famosa branca Viva a famosa preta Viva a famosa branca e a famosa preta Viva a branca e preta Viva a famosa preta Preta era uma zebra preta Que era toda preta com uma listra branca Irmã de branca que é uma zebra branca Que era toda branca com uma listra preta As duas eram diferentes de todas as zebras Que eram branca e pretas E olhavam para a preta e branca Dando gargalhadas, fazendo careta Preta tinha listra branca Preta tinha listra branca Branca tinha listra preta Preta com a listra branca Era irmã de branca com a listra preta Um dia chegam na savana Quatro produtores com uma mala preta Vieram lá de Hollywood Pra fazer um filme sobre branca e preta Agora chamam preta e branca De famosa branca e famosa preta E as outras zebras hoje Querem ser igual a branca e igual a preta Viva a famosa branca Viva a famosa preta Viva a famosa branca e a famosa preta Viva a branca e preta Veja o viva a famosa preta Viva a famosa preta Viva a famosa preta Viva a famosa preta Viver a famosa preta Viva a famosa preta Olha! Uma abelhinha voando no céu Voando na colmeia Fazendo mel Voa! 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 E? Avelinha Voa! Voa! Voua! Com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem abelhinha operária Abelhinha soldado E abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Voando, voando, vai de flor em flor Voando, voando no céu Voa, 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 voa abelhinha Voa, voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem abelhinha operária Abelhinha soldado E abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Voando, voando, vai de flor em flor Voando, voando no céu Voa abelhinha Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar A horta amanheceu na confusão Sem fim Havia uma nova plantação E assim Sementes foram plantadas Mas não identificadas Um mistério sem fim O espinafre junto com a crião Então Viraram detetives da missão E o feijão Chamou a cúbia salsinha O repolho e a cebolinha Pra ajudar a descobrir Vocês vão por ali Que nós vamos por aqui A investigação virou um caos E ali Ninguém sabia mais o que fazer E aí Tudo virou uma salada Uma bagunça danada E nada pra concluir No final do dia um broto então Surgiu Uma plantinha verde ali do chão Saiu O repolho ficou de olho E a couve viu o que houve E o mistério acabou A nova plantação era de tomate Viva a vida verde A horta amanheceu na confusão Sem fim Havia uma nova plantação E assim Sementes foram plantadas Mas não identificadas Um mistério sem fim O espinafre junto com a crião Então Viraram detetives da missão E o feijão Chamou a cúbia salsinha O repolho e a cebolinha Pra ajudar a descobrir Vocês vão por ali Que nós vamos por aqui A investigação virou um caos E ali Ninguém sabia mais o que fazer E aí Tudo virou uma salada Uma bagunça danada E aí E aí O mosquito, o mosquito, essa noite apareceu E a mamãe que estava aleta logo, logo percebeu E disse, sai mosquito, sai mosquito, sai mosquito E ele desapareceu O mosquito, o mosquito, essa noite apareceu E a mamãe que estava aleta logo, logo percebeu E disse, sai mosquito, sai mosquito, sai mosquito E ele desapareceu E disse, sai mosquito, sai mosquito, sai mosquito E ele desapareceu E disse, sai mosquito, sai mosquito, sai mosquito Sai mosquito, sai mosquito E ele desapareceu Vou virar minhas garrafas pra ele não aparecer E por mais que errar nos vasos do jeito que tem que ser Vou deixar pneu sem água toda vez que aqui chover E cobrir a caixa d'água pra ele desaparecer Sai mosquito! Respeitável público O circo chegou! Chegou! Lá, 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 lá Hoje vai ter show e alegria Vem aqui o circo já chegou Muitas atrações, muita magia Guaraná, pipoca e rock'n'roll O palhaço chegou e brincou Bailarina dançou e girou Viva o equilibrista, o malabarista O circo chegou O acrobata saltou e voou Trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu E o palhaço cantou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vai ter show e alegria Vem aqui o circo já chegou Muitas atrações, muita magia Guaraná, pipoca e rock'n'roll O palhaço chegou e brincou Bailarina dançou e girou Viva o equilibrista, o malabarista O circo chegou O acrobata saltou e voou Trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu E o palhaço cantou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL Um soqueio, um soqueio vou tomar Bem nutrido e muito forte vou ficar Uma fruta saborosa vou comer Outra fruta em seguida vou querer Fruta, fruta, fruta é muito bom Vera, uva, laranja ou mamão Fruta, fruta, fruta é muito bom Melancia, banana ou melão Fruta, fruta, fruta é muito bom Vera, uva, laranja ou mamão Fruta, fruta, fruta é muito bom Melancia, banana ou melão Po, 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 po Fruta, fruta, fruta é muito bom Fruta, fruta é muito bom